Fala aí, rapaziada! Beleza? Sinks aqui novamente e voltamos aqui com Dead Rising 3 no cab... Eita, cara, hein? Pera aí, o negócio vai explodir aí! Nossa Senhora, me jogou no chão mesmo assim. Ó! E aí? Opa, quer tirar um selfie aí, cara? É nóis! Ó, parece até um rostinho, né, cara? Os dois olhinhos, pá! É nóis! Bom, então vamos continuando então aqui, galera. A nossa missão é que a gente tem que coletar os tais dos chips, né, que estão aqui. Que é encontrado em alguns zumbis mutantes. Então vamos pegar os chips de Zumbrax. Tá, deixa eu pegar aqui. Dá licencinha, galera. Só quero pegar um negocinho aqui. Tema de ajo. Então tá, pega. Mano, só de cima, isso, exatamente. Vamos lá, então. É... Vamos ver pra onde tá mais perto. Tem uns 73 metros, é lá que eu vou. Alô, galera! Então vamos ter que pegar bastante, né, desses paranauê louco. O que que tem aqui dentro? Tem essa carinha aqui, mas... É o do final trágico, mas... Tá lá em cima, será? Deixa eu ver. Tô curioso. Basta nenhuma, Tânia. Esses símbolos aí sempre me enganam, cara. Nunca estão onde eu penso que estão. Nossa, olha onde o bagulho foi longe pra caramba, Tânia. Vamos lá, então. Toma fogo, seus merda. Nossa. Caraca, mano. Como que voou tão longe assim? Tincinha. Ô, cara, vou pegar sua moto emprestada aqui, né. Acho que você não tá mais em condições de pilotar lá. Falou. Opa. O Marião está 104. O Marião está 104. Ó, tem um projeto aqui. Nossa, pôs fogo até na mulher. Que uma desgraça. Tá, então vamos lá. O próximo tá bem aqui já. Ó, ó, carrinho daorinha ali. Acho que já tá seguro pra descer ali, né. Bom, tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo pegar esses carros aqui. Pra gente não ir a pé, né. Descendo. Opa, caralho. Segura, peão. Vamos lá. Vamos lá. Tá, pegamos mais um pouco. O que que é esse amarelinho aqui mesmo? Cara, o que que bagaça é essa aqui, velho? Acho que é o bagulho de áudio ali, não é? Não. Bom, mano, não lembro o que que bagaça é essa, tá ligado? Mas tudo bem. Não importa. O importante é eu pegar todos os chips. Vambora. Falou, galera. Caraca, essa van aí é zoeira, né, velho? Vem onde ela tá. Ai, caralho. Vima logo. Nossa. Churrasquinho de miolo. Vamos lá, então. Faltam poucos agora, né. Dá licença aí, galera. Oh. Mano, calma aí. Como eu explodir uns carinha aqui? De leves. Da hora que onde ela vai passando, né. Vai deixando o rastro. Ah, como que ele fez aquela vez que ele jogou o bicho mal longe, cara? Achei da hora. Mas tudo bem. Caraca, mano. Quanta Maria Gasolina no meu carro. Caralho, tá fechado aqui. Podem ficar com o carro, só as Maria Chuteira do Caramba. Falou. Caralho, tá fechado aqui. Vou pegar mais aí esses chips. Caralho. Peraí que eu tô passando apuros aqui, galera. Ah, pacificadora, cara. Esqueci de usar ela. Que diabos faz isso? Oh. Caraca. Eita, que agora que bagulho ficou feio pro meu lado, hein. Tô com pouco life, cara. Nem sei se, hein, galera. Que eu não tenho tempo mais pra brincar com vocês. Nossa, pacificadora, mó foda. Tinha esquecido completamente dela. A gente pegou ontem, no último episódio. Opa, ração. Nossa, não encheu nada, velho. Ola. Isso aqui já encheu mais. Bom, então vamos pro último, galera. Opa, um presuntinho. Nossa, tá estragado. Sai fora. Começa a me ardar, não, cara. Nem sei se por aqui vai dar certo. Ah, vai ter uma escadinha aqui de boa. Vamos lá. Mano, por que que eu tô com essa merda? Larga. Larga. Putz, machuquei na queda. Que beleza. Cadê a pacificadora? Presta aí, sentindo que a gente vai precisar. Caraca. Sai estourando os miolos. Ah, que vaca, mano. Ai, desgraça. Caraca de mim. Ainda não. Ó, caraca, nesses grandão aí. É na hora, velho. Opa. Em ponto, faz tempo isso. Beleza, então. Vamos pro hospital, então. Nossa, tá... Mó longe. Deixa eu ver aqui os paranóis aí, que a gente ganhou uns pontinhos, né? Cadê? Mecânica? Não. Desperteza. Não é mó burro, tá ligado? Deixa eu pôr nesse aqui, né? Não. Aqui. Aí já completa tudo. Bacana. Tudo não, né? Que falta aí chegar no nível 50 pra abrir mais ali. Meu Deus. Nossa, que da hora, velho. Primeira vez que eu vejo ele fazendo isso. Eles vão correr. Sim, 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 galera. Preciso de uma coisa, um carro, mano. Aqui na loja Hot Wheels não tem? Tem umas motos aqui do Tio Bill, né? Vamos lá. Perfeito. Ops. Sério, velho. Que bosta, mano. Por pouco, mano. Que droga, velho. Ó. Deixa eu ver como que eu subo lá novamente. Nossa, eu voltei aqui de novo. Não sei se pela tria do trem aqui dá, mas... Vamos ver. Eita, caralho. Fudeu, fudeu. Fudeu. Coide aí. Mano, tô fazendo cada loucura nada a ver aqui, mas acho que aqui já é o suficiente. Tá certo. Apertando o botão errado. Caraca, essa moto aqui tá indomável, cara. Vamos ver... Que dá, será? Ah, dá, 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 dá. Isso aí, galera. Nossa, o que aconteceu pra dar essa explosão? Então, galera, quiser ir a moto pra vocês, ela pode ficar. Caraca, velho. Que explosão cabulosa. Ó, outra moto aqui também. Será que ela vai querer liberar pra mim agora, que eu tô com uma moto foda? Você conseguiu. Vou examiná-los para entender por que deram defeito. Se conseguir mais deles enquanto estiver aí fora, por favor, traga. Podem nos ajudar a descobrir o que você é. Ok. Tô com bastante bicho aqui, né, pra ver. Ok, vamos lá então, galera. Mano, não quero entrar no carro. Não posso usar mais carro? Ó, onde que eu atirei? Pegar aquela ambulância ali, a gente dá sorte de encontrar algum trator. Nossa, mas a ambulância aqui tá só o pó, mano. Ei, nada de carona! Caralho! Nossa senhora! Caraca, uma galera estourando as coisas aqui. Ai, tinha que ser a gangue do maluco, mano. Ó, não tá pegando. Isso é louco. Ó, cara, começa a esgurmitar tudo aí. Olha que da hora. Ha, ha, cês tão fodido agora. Nossa, adorei. Mano, o efeito é muito mais da hora. Ó, que arma é essa? Estão correndo por aí, atacando as pessoas. Precisam ajudá-las. Encontrei isso lá fora. Acho que você pode usar melhor do que eu. Vai pro hospital. Vai ficar a salvo lá. Beleza, deixa eu ver que paranau é esse. Ué, cadê? Será que é esse pacote que não deu? Não. Ah, tá aqui, ó. Nossa, vem. Uou, caraca. Então tá, né? Vamos lá. Vamos salvar o dia, galera. Ou a noite, né? Como preferir. Caraca, a gente tá pisando em muitos, muitos lugares de uma vez só. É louco. Isso aqui é ótimo contra massas, velho. Oh, caralho. Ai, que merda. Vamos a pé mesmo, vai, que é mais seguro. Parece que tem mais deles, ali. Aí, meu. Estão lutando em cima de mim. Agradeço. Vou gastar logo com essa merda. Isso não serve, né? Oh! Que merda, velho. Tô caindo nos lugares, nada a ver, tá? Bom, pelo menos tá todo mundo junto. Oh, mano. Muito louco quando ele faz esse golpe aí, cara. Paguei um pau. Dá pra eu ir por aqui? Não. Vai pra lá, filhote Cruz Creta. Olha, levanta até o carro aqui, caraca. Tirei a pessoa lá de cima também. Era de morrer. Obrigado, cara. Vou dar o fora daqui logo. Beleza, faz isso, cara. Vai no lugar seguro. Mais um grupo deles? De onde estão vindo? Nossa, tá tudo no ar aqui. Coisa estranha. Beleza, morreu. Eu prefiro me cuidar por conta própria de agora e de hoje. A gente parque. Os montoqueiros vieram. Botaram fogo na van. Os ombretos ainda estão lá. Socorro! Tô indo. Tudo pro gato, velho. Deixa eu trocar esse aqui. Pegar um novo. Ei! Não tá aqui, velho. Ainda porque tem espaço, né? Tem um monte aqui. Ah, não é vinho. Bom, vamos sair daqui então, galera. Voltar ao hospital, então. Ah, pegar o chip aqui. Será que isso aqui vai funcionar pra gente agora? Tem que parar de atirar esse treco bem perto de mim, né, cara? Porque senão, tá ligado? Nem vou postar junto com o zumbi. Que bom que os grandão estão queimando com um tirinho só de fogo. Parece que eles não curtem muito o fogo. Oh, delícia, hein? Agora o massacre de zumbi. Será que alguém quer pegar um táxi aí, galera? Fazer um dinheirinho extra? Não? Beleza. Então, falou. Ai, caralho. Essa arma aqui não vai adiantar muito. Vamos atacar essa. Uhuhuhuhu. Vomita, seus merda. Nossa, que barulho estranho. Ficou só um som estranho agora e meio baixa a voz dela, cara. Ó, na porrada ele vai atirando. Mas como que esse zumbi entrou aqui, velho? Bom, mas galera, eu vou ficando por aqui. A gente vai continuar no próximo episódio então, beleza? Falou. Um grande abraço pra vocês e valeu pela companhia aí mais uma vez. Um grande abraço.